Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo o projeto Pai Presente, em que tribunais de justiça de todo o país estão fazendo campanha e mutirão para reduzir o número de crianças e adolescentes sem paternidade reconhecida. O nosso entrevistado é o juiz Fernando Humberto dos Santos, que é coordenador do Centro de Reconhecimento de Paternidade da Comarca de Belo Horizonte e titular da Vara de Registros Públicos desta comarca. Doutor Fernando, então eu estava falando no bloco anterior que o objetivo inicial do programa Pai Presente é identificar, localizar os pais dessas crianças. Não tem necessariamente que estabelecer ali a pensão alimentícia. Sem dúvida. E esse é principalmente o motivo do nosso sucesso. Nós cuidamos exclusivamente do interesse do menor, enquanto ele deve ter uma paternidade reconhecida, o registro civil dele sai imediatamente, porque nós estamos interligados online com os cartórios. O pai reconhece imediatamente, os processos lá são todos eletrônicos, são todos pela via digital, toda a documentação é digitalizada, e o processo vai imediatamente online lá nos cartórios. Os cartórios estão interligados conosco. Então, na mesma hora, sai o registro com o nome da paternidade reconhecida. A teoria, até os hospitais, matendais, também estão com esse procedimento de fazer, de providenciar. Esse é um outro projeto que nós estamos com ele em andamento, sabe? Porque é possível que as crianças saírem do hospital já com o seu registro, não exatamente com a certidão, mas com o registro pronto, a partir do momento que nós podemos ter, do nosso centro de reconhecimento de paternidade, um terminal em todas as maternidades. Então, é como se, e como nós estamos ligados diretamente com os cartórios, é como se tivesse um braço do cartório dentro da maternidade. Mas esse é um outro projeto que o Tribunal de Justiça está desenvolvendo também, apesar de existir o provimento 13 lá do CNJ. Então, o que aconteceu é o seguinte, o CNJ baixou um provimento 12, no qual nos municiou com esse número muito grande, endereços dessas 43.760 crianças, e nesse momento nós precisamos, então, de ter um local, um espaço físico maior para receber essas 43 mil mães. Foi aí que surgiu o centro de reconhecimento de paternidade. E as mães têm que levar alguma espécie de documento? É o registro civil da criança. Só da criança? Com o registro civil da criança, o resto a gente vai... E se essa criança, por exemplo, já for maior de idade, ela pode ter uma iniciativa? Ela pode pessoalmente ter essa iniciativa. É bom que ela leve o endereço do pai, não é? Ela tem que... Porque assim facilita o contato com o pai. Mas esse é o projeto. Com relação aos alimentos, os alimentos devem ser resolvidos na via própria, numa outra oportunidade. Mas eu confesso que quando o pai chega lá e fala assim, não, mas eu gostaria, eu já estou reconhecendo a paternidade, e é esse o momento adequado, eu gostaria também de ficar estabelecido que eu vou pagar alimentos e no valor de tal. A gente homologa também e fica tudo resolvido. Assume plenamente. Eu gostaria de voltar a esse assunto, mas eu gostaria que antes o senhor, a gente pudesse chamar os estudantes da Faculdade de Direito da PUC-Minas para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta. Qual o percentual de pais encontrados em relação ao total de casos acolhidos? De um modo geral, os casos existentes, os pais são conhecidos, sabe? O número é elevadíssimo, o percentual exato eu não tenho. Mas daqueles pais que nós conseguimos fazer contato, nós temos tido um sucesso de mais de, é de 60 e tantos por cento, de reconhecimento espontâneo da paternidade. Espontâneo. Fora isso, tem aqueles casos que vão para o exame de DNA. E fora isso, tem aqueles casos que são negados, as pessoas se negam até a fazer o exame de DNA. E aí é encaminhado para um procedimento próprio através do Ministério Público. Mas mais de 60% dos pais que encontramos, eles reconhecem. O CNJ é um órgão de fiscalização interna do Judiciário. Um projeto como o Projeto Pai Presente não deveria ser promovido pelo Executivo? Por que o Judiciário está atuando nessa área? Não só o CNJ, mas também principalmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já atua há algum tempo. Por quê? Porque já há alguns anos, talvez depois da Segunda Guerra, os constitucionalistas vêm discutindo essa possibilidade, essa necessidade de que quando toca a cidadania das pessoas, o Judiciário ser mais ativo. Chama-se a proatividade do Judiciário. Ser ativo no que toca a cidadania. Todos os direitos fundamentais e a Constituição de 88 traz uma gama de direitos fundamentais no artigo 5º. Então, todos os direitos fundamentais podem ser buscados diretamente através do Poder Judiciário. É por isso que o Judiciário hoje assumiu esse papel. Isso não é só o Brasil, não. Isso já existe em outros países. Mas é muito próprio do Poder Judiciário, que está mais próximo do cidadão, até do que o Executivo, quando toca a cidadania nesses casos. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, a presença e a participação dos estudantes João Gustavo e Paulo Campos. E pegando a carona nessa última questão do Paulo Campos, mas existe a parceria, sim, do Executivo, dos municípios e estados nesse projeto, não? Existe. Existe, principalmente no nosso caso, por exemplo, de exame de DNA. O caso de exame de DNA. Aliás, o nome Pai Presente deriva do projeto antigo que nós tínhamos para exame de DNA e que era de iniciativa do doutor Portanova. O pai presente é o nome do doutor... É, o desembargador hoje em Minas Gerais. Minas Gerais. O desembargador Portanova é que criou o nome Pai Presente que depois foi difundido para o Brasil inteiro. Os exames de DNA são feitos através da Universidade Federal de Minas Gerais num convênio com o governo do Estado que faz o pagamento de todas essas despesas. Ou seja, sem custo para o pai ou para a mãe. Sem custo nenhum. E esse sucesso, então, depende muito também da verba do governo estadual. E o município também, em diversos locais aí, tem ajudado muito com disponibilidade de pessoal, pessoal para exame, de locais. Agora, só chega a essa fase de fazer o exame de DNA se não houver aquele reconhecimento anterior espontâneo do pai. Quando ele se nega a reconhecer ou se nega até mesmo a comparecer. Exato. Fazemos tudo para que a solução seja sem o exame de DNA, porque isso traz também uma pacificação. Há mulheres que, por razões de foro ítimo, ficam muito indignadas com o pedido de exame de DNA. E, às vezes, tem razão. E, na maioria das vezes, tem razão. Elas sabem que o companheiro, que o pai era um companheiro constante, permanente, que ela não tinha outro namorado. E ele jamais poderia duvidar de que ele fosse o pai. E esse, então, isso soa como uma ofensa. Uma desconfiança para ela. Agora, é preciso, então, ter autorização dessa mãe e desse filho para que seja feito esse exame de DNA? A averiguação de paternidades? É. É necessária a anuência da mãe ou do filho maior. E por quê? Porque, com isso, se evita também um procedimento que eu tenho minhas dúvidas se é correto ou não, que é chamada adoção à brasileira. Que é aquela forma que as pessoas, em vez de adotarem um filho, o reconhecem como filho. e, na realidade, isso não seria a forma mais correta da adoção. Existe um processo de adoção. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso é imoral. Eu acho que isso deriva do amor, da vontade das pessoas de reconhecer e que não há imoralidade. Mas é ilegal. Muito bem. Vou ter o final. Fazendo um novo intervalo. Gostaria que, no próximo bloco, o senhor contasse para a gente qual é o tamanho do desafio que o senhor tem pela frente, já que, neste Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte, o senhor tem 43 mil casos para resolver de paternidade não reconhecida. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.